Música Brota na minha base, cheia de saudade Trinta minutinhos sem perder a amizade Fica com vontade, fica com talento Agora é só sexo, não tem relacionamento Brota na minha base, cheia de saudade Trinta minutinhos sem perder a amizade Fica com vontade, fica com talento Agora é só sexo, não tem relacionamento Chega perto sem vergonha, perde a timidez Pouco tempo que passou e você me ligou outra vez Pensamento é saudade, lembro do que a gente fez Acabei não resistindo e tô comendo a minha Tô comendo a minha Brota na minha base, cheia de saudade Trinta minutinhos sem perder a amizade Fica com vontade, fica com talento Agora é só sexo, não tem relacionamento Brota na minha base, cheia de saudade Trinta minutinhos sem perder a amizade Fica com vontade, fica com talento Agora é só sexo, não tem relacionamento Chega perto sem vergonha, perde a timidez Pouco tempo que passou e você me ligou outra vez Pensamento é saudade, lembra do que a gente fez Acabei não resistindo e tô comendo a minha Tô comendo a minha Tô comendo a minha Tô comendo a minha